Mestre Molly Episódio O Segredo do Velhote Uh, sabe de uma coisa, Molly? Parece ser uma noite perfeita pra resolver um mistério. Que tipo de mistério? O mistério do monstro na Bahia de James. Ou o mistério das feras do Pântano Oriental. Ah, gente, nenhum desses é real. É, e eu conheço uma toupeira que conhece uma toupeira cujos irmãos dos tios dos sobrinhos viram um monstro na Bahia. Eu achei que tinha visto uma fera no Pântano uma vez, mas era só a senhorita Petunia com a máscara facial. Ah, que grosseria! Desculpa, pessoal, preciso fechar. Já tá na hora? Não acredito que estamos aqui o dia inteiro. Desculpa, Dot. Talvez a gente possa resolver um mistério outro dia. Eu nem tô cansada. Sério? Tá bom, talvez um pouquinho. Vejo vocês dois amanhã. Monalisa, o que acha de um pouco de guacamole? Parece delicioso. Ouvi dizer que ela tem novos nates crocantes com pimenta extra picante. Depois da nossa última experiência com pimenta, eu acho melhor iremos embora. Tchau, Jim. Até que foi legal ficar à toa no café o dia todo. Mas não tanto quanto resolver um mistério. Hum, talvez. O que será que ele tá fazendo? Ele parece misterioso. Um mistério! Ah, Dot. Ele deve estar indo pra casa da senhorita Petúnia pra um lanche da noite. Dot. Olha, ele tá tramando alguma coisa. Não, Dot. Tenho certeza que não é nada. Vamos embora. Tá tarde. Molem! É o nosso dever garantir que todas as pompeiras estejam seguidas. Ah, Milly, você também? Estão dizendo isso só porque são curiosos e querem saber o que ele está fazendo, né? Bom, isso é um tipo de mistério, não é? Vamos! Ai, esperem por mim. O que ele tá fazendo agora? Ele tá agindo de um jeito muito suspeito. Onde é que ele vai? Vamos! Bom, acho que vamos seguir ele. Ai! Mini, pra onde ele foi? Isso é estranho. Ele desapareceu. Ele não pode simplesmente sumir. Mini, você pode subir e dar uma olhada ao redor? Ele não pode ter ido longe. Bom, aqui ele não entrou. Tá tudo trancado do jeito que eu deixei. Bom, isso é um mistério. Onde ele pode ter ido? O mistério do velhão de desaparecer. Talvez esse seja um arquivo T. Olha, isso é um mistério. Mas eu tenho certeza que é uma explicação simples. Tipo alienígena. Ou talvez ele tenha sido levado por um grupo de doninhas selvagens. Ou ele pode ter sido engolido por uma ave gigante de rama. Ei, crianças. Esses existem mesmo. Dottie, não exagera não. Tenho certeza que ele está bem. E você sabe como eu odeio coisas assustadoras. O que é isso? O que foi, Manny? Ei, eu não tinha reparado nisso antes. É uma pedra falsa? Olha, é sim. Um túnel secreto escondido. O velhote deve ter entrado aí. Vamos, Molly. Nós temos que descobrir. Acho que é melhor a gente esperar clarear o dia. Não sejam medrosos vocês dois. Está um túnel misterioso que leva a um local misterioso com todos os tipos de mistérios incríveis para serem resolvidos lá no final. É disso que a gente tem medo. Por favor. Eu prometo que se a gente vir alguma coisa assustadora, podemos voltar correndo. Então tá. Vamos nessa. Incrível. Olha essas pinturas. Elas são tão legais. O que é isso? Hum, que delícia. A gente deveria estar comendo comida do chão. Você ouviu aquilo? Devemos estar chegando no final do túnel. O velhote deve estar perto. Ele deve estar lá em cima. Eu vou dar uma olhada. Eu tô bem atrás de você. Tote, na escada só cabe um. Além disso, pode ser perigoso. Exatamente. É por isso melhor nós dois irmos. O que você deu? Uma aranha gigante atacando os humanos. Rápido, corre! O que vamos fazer? Pobre velhote. Temos que salvar ele. Aposto que o tio Mishmash pode ajudar. Tio Mishmash, você precisa nos ajudar. Mesa pra dois? Desculpa, senhora Maria. É uma emergência, na verdade. Mas o que é que tá acontecendo com vocês? Eu achei que vocês estavam indo pra casa. Bom, nós estávamos. Mas daí nós vimos o velhote. Ele tava estranho e parecia suspeito. Então decidimos segui-lo. E ele levou-o direto para o centro de resgate. E aí, bem! Escondido atrás do centro de resgate, havia um túnel secreto. E nós o seguimos para o túnel secreto. Então, bem! O Nola encontrou uma escada, então, então, então... Então o quê? Então, eu vi uma super aranha gigante atacando os humanos. Ah. Que engraçado. Tá, qual é a piada? Não é piada, não. E o velhote ainda tá lá. Temos que ajudar ele. Não estamos brincando. Precisamos mesmo de ajuda. Viram? Um túnel secreto. Se aranhas gigantes estão atacando os humanos, nós temos que fechá-lo antes que entrem na cidade tolpeira. É, eu odeio aranhas. Mas e o velhote? Não podemos abandoná-lo. Acho que vamos ter que aceitar que o velhote virou comida de aranha. Dote, tenho certeza que ele tá bem. Ele sempre foi bom em se esconder. Ela tá certa. Não podemos abandoná-lo lá. Nós temos que resgatá-lo. Ah, panquecas de fraboeza. Nós vamos mesmo fazer isso? Santa tolpeira. Isso me parece incrivelmente perigoso. Bom, boa sorte. Me avisem quando conseguirem. Ei, quanto mais melhor, tio. Você vai com a gente. Então, nós temos um plano. Entrar no túnel, resgatar o velhote das garras da aranha gigante, voltar aqui e fechar o túnel. Isso vai ser. Incrível. Se a gente sobreviver, vai ser. Então tá, vamos nessa. Molly, cuidado. Boa sorte, Molly. Se eu não voltar, tranquem a entrada. Não se preocupa, Mary. Tenho certeza que o Molly não vai virar comida de aranha. Mas se acontecer, eu cuido de você. Que fofa. Obrigado. Escutei isso. Você já foi mais rápido, Molly. Parece que os humanos estão se defendendo muito bem. O que tá acontecendo? Os humanos estão aplaudindo e vibrando? Parece que eles ganharam. Talvez tenham derrotado as aranhas. Ai, ai, ai. Ai, puta. Ei, o que você tá fazendo aqui? Velhote, nós viemos salvar você. Eu vi aranha gigante atacando. Será que os humanos ganharam? É seguro. Achamos que você tinha sido devorado. Seus pequeninos. Mas eu vi aranha gigante atacando humanos. Eles estavam gritando. Eles não estavam aqui. Eles estavam atrás disso. O portal mágico. Uma janela pra outros reinos. Há quanto tempo você está vindo aqui? Ah, desde filhote. Antigamente, esse portal costumava ser branco e preto. Mas hoje em dia tá cheio de cores gloriosas. Mas os monstros e as feras do outro lado não conseguem atravessar esse campo de força. Olhem. Vocês estão completamente seguros desse lado. Além disso, deviam provar os petiscos. Senhoras e senhores, o fim está próximo. Por favor, deixem o cinema e levem o lixo com vocês. Ah, cara, eu odeio essa voz. O fim está próximo e blá, blá, blá. É só o que ele sempre diz. Eu tento sair antes que todos os pés comecem a bater e aquela voz ressoe. Hum, fascinante. Pra mim, parece uma espécie de dispositivo óptico que projeta feixes de luz multicoloridos em uma grande tela refletiva. Eu acho que não tem nada aqui atrás. Projetado de uma nave espacial alienígena. Bom, o que quer que seja, pelo menos não tem nenhuma aranha gigante. Mas nós resolvemos o mitério. Filhote, você disse que vem pra cá toda semana? Isso, toda sexta noite. Sem falta. Mas o que é que está acontecendo? Eu tenho aquela coisa. Isso está ficando mais esquisito. Ah, isso é! É que não!